Tem bicicleta! E não vem a ***! Aqui ó! Aqui é palmeira! Ele fez! Ele fez! Aconteceu, finalmente! Tem que jogar palma e o coração Olê, olê! Olê, olê! Canta aí! Eu canto, eu sou palmeira até morrer! Olê, olê! Olha ela, gente! Fala, galerinha! Veja onde estou! Allianz Parque, a casa do Palmeiras. Jogo de volta das oitavas da Comebol Libertadores. O Palmeiras recebe o Serro Portenho. E na ida, 3 a 0 na casa do adversário com direito a Gold Rony, que se tornou o artilheiro do verdão na Comebol Libertadores. A briga entre ele e o Veiga está boa! E outro que está na briga por posição no time é o Scarpe. Quando eu olho para essa bandeirinha aqui já me lembro do jogo da ida em que ele acertou essa bandeirinha aqui. Será que hoje isso vai acontecer novamente? Dá só uma olhada na imagem. Olha, esse chute do Scarpe virou um meme. Os jogadores pegaram no pé dele. Olha aí o post do Piqueires. Vai viralizar esse vídeo. Que isso de cara, né? Depois ele fala que eu sou a mula, hein? Engraçado demais. Deixa ele, a hora dele vai chegar. E é o seguinte, a arquibancada aqui ainda está vazia, mas a promessa é de casa cheia. Torcida do Verdão apoiando a equipe. Olha, eu vou acompanhar o jogo do lado de fora, porque nem todo mundo tem acesso ao estádio. Então a gente vai acompanhar o clima, a emoção, como que estão os bares, os arredores, aquele pré-jogo também, a galera que vai chegando, encontrando com os amigos, fazendo as apostas. Ó, vamos cruzar os dedos. Avante palestra! Vamos entrar aqui, vamos entrar no bar, a gente vai ver como é que é a coisa aqui do boteco, sabe? Seguinte, vamos ver aqui, ó, vamos entrando aqui. O que que você está mais vendendo aqui hoje? Hoje? Pernil. Pernil. Pernil? Quanto que custa o pernil aqui? O pernil. Vem cá, vem cá, conta pra mim, quanto que custa o pernil? Um queijo é 30, sem queijo é 25. E é gostoso? É o melhor lanche que tem aqui, na região. Vai arrumar um pernil pra mim? Um lanche gostoso pra mim? Dá um jeito? Gente, aqui a gente fila também, entendeu? Faz reportagem, come, tem que provar. Agora aqui, eu estou perguntando pra todo mundo, vai sair esse gol de bicicleta do Rony? Vai. Hoje sai, hein? Hoje sai? Tocou notificação no seu telefone, é o gol de quem? Gol do Rony. De bicicleta hoje, hein? Vamos lá, Rony! 2x0. 2x0, gol de quem, hein? Rony, Rony, bicicleta do Rony hoje. Bicicleta do Rony. Bicicleta do Rony. Balbeira! 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 Música Ó, o jogo acabou de começar, muita gente já saiu do bar, mas tem aqueles que gostam de assistir mesmo, é na rua, junto com os amigos, e a galera aqui, ó, é gostoso assistir no bar mesmo, de fora do estádio. Muito melhor que lá dentro, pô. A energia aqui é boa. É a mesma coisa basicamente, é a mesma coisa. Música O Rony, aos 34 minutos, acaba de entrar em campo. Música Mas o Palmeiras está indo para o ataque, deixa eu só esperar aí. Quase, quase, quase. Você gostou de vir no estádio, meu Palmeiras? Música Gol do glorioso Rony. E quando a gente falava, faz o gol, 3 a 0 de novo, gente. Música Esse lado aqui também canta, ó. Música 4 a 0 Palmeiras, gente. E o Abel continua sério ali, ó. O Abel ali, ó. Sério. O Abel continua sério. 4 a 0, ele permanece do mesmo jeito. Música Teve gol de bicicleta. Finalmente. Ó, aqui, ó. Aqui é a Palmeiras, c****. Rony, bicicleta. Bicicleta, gente. Tô chocada. Tô chocada. Meu céu. Gol de bicicleta. Ele fez. Ele fez. Aconteceu, finalmente. Gol do Rony de bicicleta. E a galera, teve gol do Rony de bicicleta. Demais, que isso. Tô apelando, velho. Ah, pô. Meu, pô, de bicicleta. Rony, gênio, gênio. Finalmente, c****. Ah, moleque. Saiu, finalmente. O gol de bicicleta saiu. Meu Deus, saiu. Rony, eu te amo. Eu te amo. Rony, você é o maior atleta da história do Palmeiras. Fim de jogo. Com muita emoção. Como vocês viram, desde o início do nosso vídeo, a gente falou de bike, de gol do Rony. E a galera acertou. Teve gol do Rony. Muita comemoração. Cinco gols do Palmeiras. Que time é esse, gente? Vamos aqui para a torcida que está feliz da vida. Tem que jogar palma e um coração. Olê, olê. Olê, olê. Eu canto, eu sou palmeiras até morrer. Olê, olê.